Sejam bem-vindos, esse é o Drone Diário, canal informativo, eu sou o Osia Júnior, hoje quarta-feira, 5 de agosto de 2020, mais uma oportunidade para você que teve o benefício do auxílio emergencial de 600 reais e para as mães-chefes de família aí, duas cotas, 1.200 reais, para você que teve seu benefício negado ontem, na terça-feira, dia 4 de agosto, o governo está dando mais uma oportunidade para essas pessoas, ficou interessado? Me acompanha aqui no vídeo até o final para que juntos nós possamos ler e entender aqui essa matéria, é claro, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos e se manter informado. Assim, também não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, mas pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que elas tenham acesso a essas informações, o governo abriu mais uma opção de comunicação para quem quiser contestar a análise negativa do pedido de benefício. Isso foi ontem, dia 4 de agosto de 2020. De acordo com informações do governo federal, divulgadas nesta terça-feira, mais um canal de comunicação será usado para quem desejar contestar o auxílio negado. O procedimento pode ser feito também pelo site da Dataprev. Vamos saber um pouquinho mais? Vamos contestar aqui o auxílio emergencial negado pelo site da Dataprev. No entanto, vale esclarecer que o novo canal de comunicação atenderá contestações específicas. Então, não é qualquer contestação. Daí a necessidade de você me acompanhar aqui para saber quais, conforme orientações da Dataprev, poderá recorrer do auxílio emergencial negado por esse meio, aqueles que tiveram o pedido negado por inconsistência de informações. Vamos conferir algumas situações possíveis aqui? Por exemplo, o site da Dataprev pode ser usado por uma pessoa que era menor de idade e agora completou 18 anos, recentemente. Assim, pode atualizar os seus dados, as suas informações. Também a situação, além disso, uma pessoa era servidor público ou militar e se desligaram do serviço público agora recentemente, agora tem acesso ao benefício, podem atualizar a sua situação. Pessoas que perderam o emprego e não têm direito ali ao seguro-desemprego e não tiveram acesso ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda, o bem, essas pessoas que na época ali estavam empregadas e perderam o emprego agora, não receberam nenhum desses benefícios do governo, podem atualizar a sua situação. De acordo com a Dataprev, cidadãos na situação que nós falamos aí, não conseguiram contestar negativas do auxílio emergencial por outros canais. Dessa forma aí, foi dada mais uma oportunidade, foi aberto um novo meio para comunicação. O site para contestar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você clicar e entrar. Caso você se encontre nas situações que nós falamos anteriormente, para fazer a contestação do auxílio emergencial, ainda a contestação pode ser feita uma última vez, ou seja, se em caso aí de mais uma resposta negativa, é preciso recorrer à Defensoria Pública. Se você já fez a contestação, foi negado pela segunda vez, aí você vai ter que ir na sua cidade, no seu município, procura se informar na Prefeitura, onde fica a Defensoria Pública. Pega o endereço, pega a documentação que comprova que você tem direito, vai na Defensoria. O procedimento de contestação é simples, basta o cidadão entrar com o endereço eletrônico, em seguida inserir informações pessoais, como, no exemplo, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, e então escolher a opção contestação. Os processamentos e cruzamentos de dados seguirão a mesma lógica do programa. Após o processamento de dados, os dados são enviados para a homologação e validação dos resultados pelo Ministério da Cidadania, órgão que é o responsável, o órgão gestor. E, por fim, o auxílio emergencial é encaminhado para a Caixa Econômica Federal para você receber. Então, mantenha-se informado, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos, você que já deixou o like, eu quero agradecer aqui a todos que deixam comentários, então o governo anunciou, nessa terça-feira, dia 4 de agosto, o site da Dataprev, que eu vou deixar aqui na descrição, também receberá informações de requerimentos de contestação para quem teve o pedido de auxílio emergencial negado. Lembrando, já foi negado uma vez, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar e vai ter que procurar o lugar, a procuradoria da sua região, a defensoria pública, para você poder fazer a sua contestação. Beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o site aqui para você dar informação e também o site aqui para você poder consultar e fazer ali a sua contestação, caso tenha tido o benefício negado. Eles estão evitando entrar na justiça por ser um processo demorado e o molho sai mais caro do que o peixe. Então, se você for na defensoria pública do seu município, não precisa de advogado, não precisa de nada disso. Leva só a documentação pessoal, xerox de todos os documentos que provam que você tem direito de receber e automaticamente, se você tiver direito, você vai receber o auxílio emergencial. Então, não acabou, ainda tem chance de conseguir. Forte abraço a todos, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje 5 de agosto de 2020, ainda estamos em meio à pandemia do coronavírus. Então, portanto, estado de calamidade pública instalada no Brasil, tome os cuidados necessários para evitar o contágio desse problema de saúde que ainda não tem um remédio. Nosso único remédio, por enquanto, é a informação. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.